Foi divulgado na última sexta-feira o edital do concurso público da Prefeitura de Curvelo, que oferece mais de 440 oportunidades. As inscrições estarão abertas no período de 20 de novembro a 20 de dezembro e serão realizadas online, com taxas variando de acordo com o cargo desejado. Conforme o edital, há vagas disponíveis para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, incluindo o fundamental incompleto, fundamental, médio técnico e superior. A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, será a responsável pela condução do concurso. Os salários mensais variam de R$ 1.372 a R$ 9.500. A prova objetiva e de redação está agendada para o dia 21 de janeiro, dividida em dois turnos, A e B, e será realizada em Curvelo, com duração de quatro horas para todos os cargos. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site gestaodeconcursos.com.br. Nesse site você encontra o edital e todas as informações do concurso.